Nova produção de picape híbrida Flex de 414 cavalos no Brasil. Novo motor para picape, será o efeito titano? Mas antes de mergulharmos neste vídeo emocionante, se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se juntar a nossa comunidade. Inscreva-se e não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer e garantir que você nunca perca nenhuma novidade do mundo automotivo. Nova produção de picape híbrida Flex de 414 cavalos no Brasil. A Great Wall Motors, GWM, já oficializou seus planos de fabricar dois novos veículos em sua planta de Iracemápolis, no estado de São Paulo, a partir de 2024. Esses lançamentos estão programados para chegar ao mercado em maio e agosto do referido ano. O primeiro deles será uma picape pertencente à família Poer, enquanto o segundo produto será um SUV derivado da picape, com fortes indícios de ser o Tank 400. A estratégia da GWM é direcionar sua produção local para competir diretamente com dois pesos pesados do mercado automobilístico brasileiro, a Toyota Hilux SW4 e a Chevrolet S10 Trailblazer. A grande inovação que a GWM trará ao mercado está relacionada ao sistema de propulsão desses veículos. A empresa apostará em uma tecnologia híbrida flex revolucionária, que se baseia, essencialmente, em uma versão aprimorada do sistema DHT atualmente utilizado nos SUVs Aval H6 e H6GT. O sistema escolhido é conhecido como RAI 4T que, em tradução livre, significa tração híbrida inteligente nas quatro rodas. O T, na sigla representa a adoção de um propulsor 2.0 turbo de ciclo Miller, que já está em fase de desenvolvimento pela Bosch para operar com flexibilidade no mercado brasileiro. Esse motor entrega impressionantes 255 cavalos de potência e 38,7 kg de torque, e será combinado com um conjunto elétrico composto por dois motores, um para cada eixo, capazes de operar de forma independente do motor a combustão ou em conjunto. Outra inovação tecnológica notável será a inclusão de um grupo de sensores que determinará a melhor forma de operação do sistema, levando em consideração retomadas de velocidade ou situações de baixa velocidade. Essa tecnologia sempre priorizará o uso do motor elétrico, reservando o motor a combustão interna para velocidade de cruzeiro. Em situações de necessidade de maior potência, como uma aceleração rápida, Kitton, ambos os motores serão combinados. Dessa forma, o conjunto híbrido entregará uma potência combinada impressionante de 414 cavalos, e um torque de 76,5 kg, e tudo isso será gerenciado por uma transmissão automática de 9 velocidades. Com essas inovações empolgantes, a pergunta que fica é, a GWM será capaz de desafiar a supremacia da Toyota e da Chevrolet no mercado automobilístico brasileiro? Deixe o seu comentário. Novo motor para picape, será o efeito titano? No Brasil, a aguardada chegada do Fiat Titano está prestes a acontecer, e já está causando agitação na sua irmã gêmea, a Peugeot Landtrak. A montadora surpreendeu ao apresentar uma versão atualizada da Landtrak no México, que é importada do Uruguai, onde é produzida pela Nordex em regime CKD. A grande novidade é a adoção do motor 2.2 Blue de turbo diesel, originário da Peugeot, que passou por recalibração para entregar impressionantes 180 cavalos de potência e oferece duas opções de torque, 37,8 kg para tração 4x2, e 40,8 kg para tração 4x4. No mercado mexicano, a picape está disponível com transmissão manual de 6 velocidades e opções de tração 4x2 ou 4x4. No entanto, a variante automática de 6 marchas com conversor de torque será oferecida apenas com tração 4x4. Em relação ao design, a versão francesa da Landtrak não sofreu alterações e mantém suas dimensões impressionantes, com 5,33 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,82 m de altura e 3,18 m de entre-eixos. Além disso, continua a oferecer uma capacidade de carga robusta, com 1.105 kg para as versões manuais e 1.020 kg para as automáticas, bem como uma capacidade de reboque de 3 toneladas. A Peugeot Landtrak está disponível em duas versões de acabamento. A versão de entrada, chamada Active, vem equipada com airbags, sistema de freios ABS mais EBD mais RF, controle de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, e bloqueio de diferencial traseiro, apenas na versão 4x4. Além disso, inclui uma central multimídia com tela sensível ao toque de 10 polegadas compatível com Android Auto e Apple CarPlay. A opção Action 4, a versão mais sofisticada, oferece todos os recursos da versão Active e adiciona monitoramento da pressão dos pneus, alerta sonoro e visual de manutenção em faixa, ar-condicionado automático de duas zonas, bancos do motorista com ajuste elétrico e suporte a mombar elétrico. Também inclui um sistema de monitoramento 360 graus, GPS integrado à central multimídia, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, e rodas de liga leve de 18 polegadas equipadas com pneus para uso misto. Vale a pena lembrar que o Fiat Titano está programado para ser lançado ainda este ano. Será que essa novidade da Peugeot será um concorrente de peso no mercado? Acompanhe as novidades para descobrir! Espero que tenham gostado deste vídeo e das informações. Se você quer continuar por dentro de todas as novidades do mundo automotivo e não perder nenhum detalhe sobre os lançamentos mais recentes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Basta clicar no botão de inscrição abaixo e ativar o sininho de notificações para receber os nossos próximos vídeos em primeira mão. E se você curtiu o conteúdo e encontrou informações úteis, deixe o seu like. Isso nos ajuda a entender o que vocês mais gostam e a melhorar ainda mais o nosso conteúdo. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares que também são apaixonados por carros. Vamos espalhar o conhecimento e fortalecer ainda mais a nossa comunidade automotiva. Muito obrigado por assistir, e nos vemos no próximo vídeo, até logo e um forte abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho